Olá, este é o Hardtop, o seu link com o mundo digital e esta semana muito conteúdo, novidades e prêmios para a galera que curte o programa. E é só se cadastrar no nosso site, o Hardsoft conta sempre com a presença de Anderson Cardona, que vai falar sobre os games Anderson e a dica dessa semana. Hoje é um jogo de corrida, muito legal, deixar também para surpresa esse negócio. O Ciro com a gente também vai falar sobre as dicas do dia a dia? Sim, vamos apresentar a instalação do Linux Curumim e vamos dar dicas para o Thomas, que ele quer saber muito sobre antivírus. Ok, é isso aí. Mais informação com muita diversão na sua TV. O Hardsoft já começou! E aí 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 www.hstv.com.br www.hstv.com.br É isso aí www.hstv.com.br Este é o site do Hardsoft, onde você pode assistir ao programa online, encontrar as últimas notícias, que ele tem que ter a agenda de eventos e tecnologia, se atualizar com os artigos de nossos colunistas e também interagir com a gente através do mural. Ou ainda, se cadastrar para levar os prêmios do programa. E no www.hstv.com.br Você também pode ouvir o nosso podcast, que é a rádio virtual do Hardsoft, onde a gente debate com muito bom humor alguns temas polêmicos do setor de TI. É isso mesmo, Anderson. E hoje a gente volta a falar aí sobre Linux. É isso aí, Ciro? É isso aí, Elton. Eu, Ciro, né? Uma ameba em Linux. Junto com o Rodrigo, a gente preparou um CD fácil de instalação do Curumim. Então, beleza. Então, explica para a gente aí, Ciro, como é que é. É, Elton. Eu preparei um CD, uma instalação do Linux. Do notebook aqui hoje? Isso. Ah, que bacana. É uma instalação do Curumim, né? Que roda direto do CD. Então, eu sou uma ameba em Linux, né? Vai provar que é fácil. Provar que é fácil. E toda mais uma instalação... Legal isso, né, Ciro? Qual o benefício que traz a roda direto do CD? É que você pode manter o XP instalado, o Windows instalado, e rodar as coisas do CD, né? Então, vamos à explicação aqui. É, eu coloquei o CD. E agora a gente vai... Agora vamos reiniciar o micro para ele acessar o CD, né? Tem que alterar o boot, né? Então, vamos reiniciar aqui. E a partir de agora o boot vai ser dado pelo CD. E o Linux vai reconhecer todo o hardware e assumir a máquina. Legal. Bom, Elton, vamos ver como é que funciona a instalação do Curumim, então. Aqui eu estou mostrando onde eu baixei, né? O Curumim 7.0. É simples o download, né? Internet. Exatamente. Baixa aqui, .com.br. Isso. Ah, estou fera. Então, olha, é simples baixar. Eu estou mostrando, mas eu não vou fazer esse download, né? Eu só vou iniciar, mas eu já, previamente, já baixei ele, tá? Ele tem 600 MB. Sim. Tá? Então... É grande pra caramba. É grande, é grande. Eu vou cancelar... 600 MB é quase um tamanho do CD, praticamente. Pois é, é um CD. É um CD. Bom, eu com o arquivo já baixado em disco... Ciro, mas na internet, baixando pela internet banda larga, por exemplo, quanto tempo leva mais ou menos? Ó, nós aqui levamos uns 10 a 15 minutos. 10 minutos na nossa internet? Ah, então foi rapidinho até. Foi. Vou abaixo aqui. Ah, legal, legal. Tá. E adiante, Ciro? Bom, eu vou entrar no Nero pra gravar esse arquivo como imagem no CD, no DVD, no caso, tá? Então, aqui no Nero tem uma opção Record, Burn Image, que é pra você pegar o arquivo que é uma imagem e jogar pra criar o teu DVD, teu CD. Tá? Então, eu também já fiz, né? Só tô mostrando onde é, tá? Porque, previamente, eu já fiz esse DVD, né? Ok? Vou fechar o Nero. Agora, assim, ó, Elton, eu vou precisar, pra que o micro leia o CD com o Linux, né? Vou precisar reiniciar o micro, entrar no setup da máquina pra alterar o boot, ou ou seja, pra fazer com que o micro leia o sistema operacional do CD e não do HD, pra que entre com o Curumim. Sim. Então, tá aqui, ó, tô no setup. Bom, essa password, cada micro tem a sua. Eu tô aqui em boot, ó, e vou alterar aqui pra ler em CD. Ciro, só um pouquinho, a password ali, voltando um pouquinho, né? Certo. A password, ela tem um micro que não tem, é isso? O nosso ali que tem... Não, todos têm, né? É só você configurar aqui no setup que você quer que toda vez que mexa... Mas o pessoal de casa, como é que vai saber qual que é a senha? Ah, ele tem que criar a senha dele. Ah, tá. Vem sem a senha, mas ele configura com a senha. Ah, tá, ele configura. É, exatamente. Ah, então, se, por exemplo, se o micro dele já tiver uma senha, ele tem que entrar em contato com o cara que vendeu a máquina pra ele. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Ah, isso é importante, né? Claro. Você não quer ficar perdidão ali. É isso aí. Tá, e aí, continuando... Aí eu alterei o boot da máquina pra que ele leia o CD, né? Não tem nada a ver com o Curumim que eu falei, mas é importante. Beleza. Tá, e aí... Ó, tá reiniciando a máquina e ele já tá lendo o CD, ó. Então, todo o boot da máquina tá sendo feito pelo... Deu um treco aí. No CD. Não, na realidade, ele tá reiniciando, tá? É como se estivesse, ó, tá começando a reconhecer os hardware, ó. Tudo ele reconhece, a rede, impressora, já tá no ar. Eu não fiz nada, entende? Nessa parte. Ele já reconhece tudo, já vem com a cara do Linux. Então, aqui, ó, o menu... A cara do Linux? A cara do Windows, né? É, com o Linux. É bonitinho, o Curumim é bonitinho. E aí, todos esses aplicativos já vêm junto, ó. O BR Office. O BR Office, o famoso BR Office que a gente conhece. Editor de texto, tá? Aqui eu vou entrar, por exemplo, no ambiente de rede. Olha que interessante. Eu não configurei nada, Elinton. Ele simplesmente reconheceu toda a nossa rede aqui, ó. Legal. As máquinas, os grupos, né? Eu consigo entrar nos micros tranquilamente, tá? Eu posso entrar em vários... Ele tem vários aplicativos. Tem o Firefox. Que é o navegador, né? Exatamente. No caso, é o concorrente do Internet Explorer da Microsoft. Isso, exatamente. Aqui é pra configurar o fundo, o ambiente de trabalho aqui, né? Não tem mistério, Curumim 7.0 na cabeça. É isso aí. É isso aí. É o Curumim, então. Curumim. Beleza, Ciro. Facilha. Muito legal. Bom, agora é o seguinte, né? Você prefere Linux ou Windows? Hein, Ciro? Agora tá na mão, né? Tá na mão deles. A dica foi dada. Tá certo? Agora a gente vai mandar prêmios aqui no Hardsoft. Quem é que vai falar aí? Elton, agora vai ser uma Active Delphi, uma assinatura, que vai para um ganhador, que é o Július Anderson Raichert do Amaral, que mora na cidade de João Pessoa, Paraíba. O Július trabalha na IBM Brasil e assiste ao Hardsoft pela TV comunitária Ponta dos Seixas. E a opinião dele, né, sobre o programa. Assisto sempre o programa e acho que tem um conteúdo bem proveitoso e dinâmico. É isso aí. Valeu, é o Július pela participação e agora a gente vai para um breve intervalo. Depois tem Game da Semana!